Misture leite condensado com chocolate em pó e você ficará surpreso com o resultado. Em uma panela, vou adicionar 400 gramas de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e vou misturar bem até ficar homogêneo. Em seguida, vou colocar a panela em fogo médio e misturar até ficar consistente. E antes que eu me esqueça, me conta aí nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. E o abraço de hoje vai para Roseli Pedroso, de Junqueirópolis, São Paulo. Olha, eu fico feliz que você esteja gostando, curtindo aí as nossas receitas. Quando já estiver ficando consistente, vou adicionar uma colher de sopa de manteiga e continuar misturando sem parar. E esse é o ponto que queremos chegar. Forrei uma forma com plástico filme e vou adicionar a nossa receita aqui dentro. Vou espalhar bem pelo fundo para que fique o mais plano possível. Vou colocar o plástico filme por cima e levar para a geladeira por duas horas ou até esfriar completamente. E nossa receita está pronta. Vou retirar o plástico filme. Agora vou cortar a nossa trufa em quadrados. Pode ser do tamanho que você quiser. Faça essa trufa de chocolate na sua casa. É muito fácil de fazer e fica deliciosa. Por cima das trufas, vou polvilhar um pouco de chocolate em pó. E vou misturar. E vou misturar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus